Olá, meu povo! Voltei trazendo mais um vídeo pra vocês com essa grande transformação nunca vista neste universo. Sim, gente! Resolvi cortar o meu cabelo. Tá decidido. Vou agora, lá na cabeleireira, ó, cortar. Espero que eu não me arrependa, né? Mas, se eu me arrepender, o cabelo cresce de novo. E, pra você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no meu canal, me segue lá no meu Instagram, tá bom? E bora comigo acompanhar essa transformação. Eu sei que vocês vão adiantar esse vídeo, então, sem bababá, vamos logo cortar esse cabelo. Sim, estou indo a pé para o salão, porque é bem pertinho aqui de casa. E assim eu faço uma caminhada. Ai, gente, ela já cortou o meu cabelo, agora não tem mais volta. É um, é dois, é três e... Pronto, gente, cortei o cabelo. Gente, eu estava doida. Eu confesso a vocês que eu estava doida para cortar meu cabelo assim, mas estava sem coragem. Sério, sem coragem mesmo. Até que criei coragem, fui lá e... Ai, piquei-lhe a tesoura. Gente, fala aí, ficou bom ou não ficou? Quero a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que ficou bom, né? Ficou bom não, ficou ótimo. E agora é manter, né? O corte assim, né? Eu pesquisei bastante, assim, na internet sobre o chanel. É... Sei que eu vou ter que manter ele, assim, com chapinha. Ele não vai ficar, assim, naturalmente, né? A gente vai ter que manter ele com chapinha. Mas... Mas tá bom. Tá ótimo. Era... Era assim que eu queria. E... E é isso aí. O resultado é esse. Deixem aqui nos comentários se vocês... Assim, eu passei muito tempo com cabelo comprido, né? Eu tinha muito medo de cortar e acabar me arrependendo. Passei muitos anos com cabelo comprido. Mas... Vendo, assim, várias pessoas que tinham cabelo comprido e cortou assim, chanel. Ficaram lindas, maravilhosas. E falei, por que eu não posso tentar, né? Então, é isso. Deixem aqui nos comentários se você também tem vontade de ter um corte assim. Se vocês... Ou que, né? Tinha o cabelo comprido e cortou. O que que aconteceu? Ficou ou não ficou arrependida? Ou mantém o cabelo assim até hoje? Deixem aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Então, foi isso, gente. Esse é o resultado aqui do meu chanel. Tá? É isso. Gostei, gente. Gostei mesmo. Ficou muito bom. É... Me segue lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. Que todos os dias eu tô lá. Alguma coisinha eu sempre tô fazendo por lá. Eu tô todos os dias lá no meu Instagram, tá bom? Me segue lá no meu Instagram. Se inscreve aqui no meu canal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu cabelo. Eu gostei. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.